O álcool vem da cara, natural da natureza, você deve... Da cana! Natural da natureza, você devia tomar uma brecha pra relaxar. Mas se for assim, também tem que fumar maconha, né? Que também é da natureza. Twitter não movimenta muito a denúncia, os streamers aí. Aí tô evitando também. É, o Twitter, ele é... Chegou uma hora que ele ficou chato. A galera é muito chata, sabe? Dois, três, quatro, cinco. Um, 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 dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver. Nossa língua não ouça. Porque ela não ia ver. Ah, você tava de máscara e mostrou a língua pra... Ai, chica. E ela não me viu mesmo. Foi bem divertido. Foi aprovado. Tereré com vodka. Tereré com vodka. Tereré é bom. Tereré é bem gostoso. Vodka não. Uiu. É, Twitter é um ofício. Então, é. Eu também acho, gente. Ali é loucura, loucura. A galera... Eu acho que tem uma energia tão negativa no Twitter que a galera se sente o mais inteligente do universo. O mais interessante, mas... Ai, eu não sei. Eu não curto o Twitter. E eu também não sei utilizar, né? Então, pode ser isso também. Sim, os casos estão em alta, mano. E como a minha mina é da área de saúde... A sua mina é enfermeira, né, meu amor? Mas eu gosto de ir lá. Tudo. Ontem, entrou um tio no elevador sem máscara, segurando a tosse. Quando o filho da puta saiu do elevador, só faltou morrer. Devia mais... Não deu... Caraca, ele tem que horror. Olha o que você fala do cara. Maconha não é da natureza, ela é do capiru. Do bicho com o pé de bode. E que... Do bicho com o pé de bode. E que acaba com a família. Ai, como eu amo. Ai, eu amo essa música. Simple Red. Gente, eu adoro. Eu adoro. Tem umas músicas que a galera colocou nessa playlist que fala, nossa, vocês estão maravilhosos. Mas tem umas músicas que... Eu não sei usar o Twitter, gente. Não sei usar o Twitter. Eu não sei como ver recomendação, como retwita, como curte, como ver publicação. Nada. Nossa, dei um CD duplo dele, de presente. Essa mãe gosta. Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Obrigado.